Retornamos com o Balanço Geral e já para falar de um assunto polêmico, da possibilidade de instalação de um terminal para armazenar combustível em Itajaí. E olha só, já causando aí discussão, esse espaço ficaria na área de expansão do Porto. A gente vai falar ao vivo com a repórter Juliana Senne, ela está bem próximo do Porto. Boa tarde, Juliana. Explica essa situação para a gente, Juliana. Olá, Graciliano. Bruna, boa tarde a todos. Essa reunião aconteceu no dia 8 de agosto deste ano, na prefeitura de Itajaí, para discutir, então, a possibilidade de construção de um terminal de combustíveis na rua Blumenau, na altura do bairro São João, entre os números 388 e 587. Estavam presentes nessa reunião vários secretários municipais aqui de Itajaí e representantes também da Associação de Moradores, inclusive do bairro São João. Esse projeto foi apresentado pela Itajaí Participações, que é uma empresa contratada pela prefeitura para fechar negócios, convênios a favor da cidade. Só que o projeto criou aí uma polêmica ainda maior, porque a construção desse terminal aconteceria em uma área de expansão do Porto de Itajaí. E o Porto de Itajaí, ao saber do anúncio aí dessa informação, já mandou um ofício para a prefeitura de Itajaí, dizendo que não sabia desse projeto, que apenas foi consultada sobre como funcionaria a descarga de combustíveis naquela região aqui da cidade, né? E os moradores também, muitos ali, questionam também esse projeto, Graciliano e Bruna, porque dizem que pode colocar em risco aquele bairro, já que se trata de combustíveis, né? Algo que poderia ser perigoso, segundo os moradores, né? Olha, em nota, a prefeitura de Itajaí disse que esse projeto ainda não foi aprovado, foi feita apenas uma consulta pública para ver se haveria possibilidade de construir um terminal de combustíveis naquela região da cidade, no bairro São João. E que para esse projeto seguir adiante, seria necessário aí várias medidas, inclusive precisaria a aprovação da Agência Nacional de Petróleo, ANP, licenciamento ambiental, parecer da Defesa Civil, um estudo de impacto de vizinhança, alvará do Corpo de Bombeiros e um relatório de audiência pública específica. Ou seja, por enquanto, só mesmo esse projeto, só apenas uma ideia, mas nada confirmado de que vai haver esse terminal de combustíveis no bairro São João. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Juliana Senna, pela participação. A gente sabe, não é de hoje que se discute aí em chegar mais, em pegar mais espaços da cidade de Itajaí para crescimento do porto. Não é de hoje, outras administrações também. Agora, resta saber como é que é, de fato, a partir desse momento, a reação da sociedade, bem como da própria atividade portuária e também de quem administra a cidade de Itajaí em buscar esses interesses.